Nesse vídeo vou mostrar como eu perdi o meu drone L200. Nesse momento os moradores me veem preocupado e chegam para saber o que está acontecendo. Mas com uma rajada de vento cada vez mais ele se afasta e eu não consigo trazer ele de volta. A seguir as últimas imagens do drone antes de cair. Depois de meia hora cheguei ao local onde ele teria caído e comecei a procura. Vejo a seguir a alegria ao encontrar o drone depois de algumas horas vasculhando a mata. Achei aqui ó, rodei tudo lá dentro. Aqui, rodei tudo lá dentro cara, fui até lá aqui. Falei, eu vou voltar ali. Ainda só que ele bateu aqui, se ele bate num lugar ele quebra. Aí quer dizer, amorteceu. Pô tigilo. Fiquei olhando daqui e não via ele, né? Não vê? Eu passei aqui, olhei, olhei, entrei por ali, entrei pelo dentro do mato, rodei lá, está tudo alagado. Aí eu falei, vou voltar por ali ó. Também fiquei preocupado com a bicicleta que ficou aqui. Eu falei, vou entregar na mão de Deus, sou a vontade dele. Cara, ele foi jogando pra água lá e eu tentando trazer ele de volta, que foi ali na, aqui na, logo na prainha aqui nessa, que se chama na amendoeira. Bem encostado e o pessoal foi fazendo aqueles, aqueles remos ali. Aí o cara perguntou, pô, o meu drone, tá meio primeiro voo, quebrou. Caramba, quando eu olhei pra ele que eu voltei pro drone, o vento começou a jogar pra cá, eu tentando trazer. E eu tentando tirar ele da água, né? Jogar pra cá. Aí daqui a pouco perdi o sinal mesmo, falei. Aí a sorte que ele grava até ele desligar. Aí apareceu ele ali, essa aqui. Olha o peito. O vento joga. Ele faz isso, colocar lá. As quatro. Ele vai mostrar a sua roupa.